Sou Conte Lopes, fui comandante da Rota, deputado por 24 anos, sou vereador em São Paulo. Em 1990, aprovei uma moção na Assembleia Legislativa de São Paulo para que o menor de 16 anos seja responsabilizado criminalmente. Porque na Constituição Brasileira, ele pode escolher o Presidente da República. Olha, se ele pode escolher o Presidente da República, ele sabe quando ele está matando, roubando, estuprando. Por isso, conto com você, venha com a gente, Prebicito já!